Tá rodando a cidade inteira pra te procurar Mil e uma ligações perdidas pra te encontrar Ou não é fácil não te ignorar No modo avião deixei meu celular Eu só tô dando tempo pra pensar Não tô terminando, faz parte do plano Você não merece, mas ainda te amo Você não merece, mas ainda te amo Não tô terminando, faz parte do plano Você não merece, mas ainda te amo Você não merece, mas ainda te amo Eu já tô te ligando Tá rodando a cidade inteira pra te procurar Mil e uma ligações perdidas pra te encontrar Não é fácil não te ignorar No modo avião deixei meu celular Eu só tô dando tempo pra pensar Não tô terminando, faz parte do plano Você não merece, mas ainda te amo 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 Eu já tô te ligando Composição do meu parceiro A B Vaqueiro Sucesso de Onestilizado e Forrado Piseiro